Jussie James é o mais lendário e o mais carismático dos bandidos do velho oeste americano. Ele morreu em 1882, mais ou menos com 35 anos, e deixou no currículo dezenas de assassinatos e dezenas de grandes roubos a bancos e a trens. Quem matou o Jussie James foi um colega dele de gangue, Robert Ford. O Jussie James passou a história como uma espécie de Robin Hood, que roubava dos ricos e dava para os pobres, um sujeito extrovertido que entrava numa sala e só com a presença dele aquecia o ambiente, e o Robert Ford passou a história, ao contrário, como um covarde. Daí se tem o título do filme, O Assassinato de Jussie James pelo covarde Robert Ford, em que Jussie James é o Brad Pitt e o Robert Ford é o Casey Affleck, o irmão mais novo do Ben Affleck, mais novo e bem mais talentoso. Só que o que o filme vai fazer, afinal, é desconstruir esse título que ele mesmo propõe. O Jussie James vai ser mostrado como uma pessoa brutal, narcisista, egocêntrica, e o Robert Ford como um sujeito muito perdido, que achou que estava fazendo um favor para as pessoas. E, lógico, também queria embolsar o dinheiro da recompensa. Isso vai acontecer de uma maneira ou outra, Charlie, isso vai acontecer. Então, pode ser nós que ficamos ricos em nós. Bob, ele é nosso amigo. A cara é de faroeste, mas o filme, na verdade, é sobre, como na cultura americana, violência, homicídio e celebridade sempre andaram juntos. É sobre o vazio e o medo que rondavam algumas dessas figuras hoje lendárias do velho oeste. E é um filme sobre dois sujeitos incrivelmente parecidos, só que um é muito bem sucedido e o outro não. E o que ele vai analisar é as razões dessas diferenças. O filme é lento, cheio de clima. Lá pela hora e meia, mais ou menos, tem um trecho que parece um bocado longo, mas ele tem os 20 minutos finais mais extraordinários da década. E o que ele vai analisar é o mesmo que ele vai analisar.